O investigado foi encontrado com um iPhone 11, confirmado como objeto de roubo. Após ser interrogado da DECORE pelo delegado Jeremias Ferreira de Oliveira, responsável pelas investigações, foi apresentado à autoridade policial da Delegacia de Flagrantes, DEFLA, onde o delegado de polícia de plantão deu continuidade à lavratura da prisão em flagrante. O investigador da DECORE, na segunda-feira, em diligência, visando localizar um aparelho celular que foi roubado e logrando o êxito de localizar o celular e também dar voz de prisão pelo crime de receptação do autor que estava com o celular. Ele foi interrogado aqui na DECORE e, posteriormente, foi encaminhado para a DEFLA, e onde foi feita a continuidade da lavratura da prisão em flagrante e ele foi colocado à disposição da Justiça. De acordo com o delegado Jeremias Ferreira, a prisão ocorreu durante diligências investigativas da DECORE. Grande número de roubos de celular e também há um grande número de recuperação de aparelhos celulares pela equipe da DECORE.